Andréia Machado arrasa por completo o pai da criança da minha filha que vai ter um pai destes. Andréia Machado está descontente com o comportamento do seu ex-namorado, Italo Lima. O striper voltou a dar que falar com a sua participação na sexta edição do Lavone Top. Tendo-se envolvido sexualmente com duas raparigas e não só, Italo, quando confrontado com as suas atitudes. Foi também violento com a concorrente, e amiga de Ruth Freitas, Filipa. Aos olhos de Andréia Machado, o brasileiro é uma desilusão e arrasou completamente nas redes sociais. Lavone Top 6 ao rubro. Pessoas que só estão a revelar aquilo que são na realidade, violento. Porco pena da minha filha que vai ter um pai destes. Ao menos não entro num jogo a fazer-me de falsa santa, escreveu no seu Instastorias. Ainda há poucos dias, Andréia defendia o jovem de 26 anos com unhas e dentes. Agora parece que nem me quero ouvir falar dele. Estou grávida há seis meses, e nesses seis meses o Italo nunca duvidou nem precisou duvidar de mim. Sabendo sempre que a verdade e somente ela reside no facto incontestável de ele ser o pai. Eu entrei no programa e descobri lá que estava grávida já há de dois meses e apenas permaneci no programa um mês. Virgula escreveu nas redes sociais, já farta das insinuações de que Ítalo não seria o pai de Maria Eduarda. Quando o jovem de Lisboa entrou na Mansão do Amor, dia 7 de julho, a bailarina teceu palavras de carinho e força ao brasileiro, sei que te vais lembrar sempre dela. O que nos une é mais forte do que aquilo que nos possa separar. Maria Eduarda. Gravidez de risco. Andréia Machado vive uma gravidez de risco que a tem levado ao hospital por diversas vezes. A jovem tem mostrado nas redes sociais alguns desses momentos menos bons da gravidez e publicado várias imagens da sua barriguinha já saliente. Em duas delas com a mão de Ítalo abraçar a barriga da bailarina. Veja todas as imagens da gravidez de Andréia Machado aqui. As mais lidas do momento. Obrigado. 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 Obrigado.